Amanhece, 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 amanhece o dia Um leve toque de poesia Com a certeza que a luz que se derrama Estraga um pouco, um pouco, um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração Coração que bate quatro por quatro Sem lógica e sem, e sem nenhuma razão Um bom dia só Um bom dia Um bom dia Olha a fonte, olha os montes, horizontes, olha a luz que chove, alegria A lua se oferece ao dia E eu, eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo Rindo louco Louco, mas louco Louco de euforia Bom dia Ah, bom dia sol Bom dia Eu e o coração Companheiros de absurdos No noturno, no soturno No entanto, entretanto Ah, e portanto Bom dia, sol Bom dia, sol Amanhã Será um lindo dia Dá mais louca alegria Se possa imaginar Amanhã Redobrada a força Pra cima que não cessa Adivinha Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro Vai brilhar Amém Legenda por Sônia Ruberti